De volta com o Metrópolis e com o Teatro, nossos convidados estão aqui pra falar do espetáculo Até que Deus é um Ventilador de Teto, Hugo Pozzolo, Raul Barreto e Pedro Granato. O espetáculo tá em cartaz no Sesc Pompeia. Pedro, como é dirigir esses dois aí? Fala lá pra todos. Olha, eu vou dizer que a mulher de um deles me falou assim, você sabe que palhaço você não dirige, né? Palhaço você controla. Então foi um pouco por aí já, já fui buscando soluções pra pautar o jogo deles, né? Porque eles têm um repertório muito grande, se conhecem muito. Acho que a primeira coisa foi colocar eles em situações diferentes, assim. Desde espacialmente, com recorte de luz, com cenário, mas como que eu podia propor um jogo pra eles que fosse diferente do habitual? Ele tá sendo suave e delicado, né? Colocado espacialmente. Ele me amarrou. Amarrei, prendi. Eu não posso reclamar, ele me deu a oportunidade de jogar um copo de água na cara do Hugo, de amarrar ele, tapar a boca dele é coisa raríssima. Eu posso botar uma fita silveteiro na boca do Hugo, que é prazer maior. Aquela boca do autor em cena é muito simbólico, é muito simbólico. É verdade. Ou seja, eu escrevi um texto pra que eles pudessem exercer toda a sua maldade sobre mim. Continuando, Pedro, pra pergunta do bloco anterior, você acha que as suas montagens têm esse diálogo com o cinema, você bebe dessa ponte, como é que é? Acho que total, assim, acho que na verdade isso é um movimento contemporâneo, né? Cada vez mais o cinema, né? Buscando 3D, daqui a pouco ele vai chegar no teatro, né? Porque ele tem um tridimensional, vai virar um teatro. Mas as próprias artes plásticas com as performances, as instalações, eu acho que todas essas áreas estão se misturando, né? A música cada vez trabalhando mais com ruído ou voz de fala, ou seja, todas as linguagens do espetáculo já vão nesse sentido. O cenário a gente buscou uma imagem que fosse uma espécie de instalação, que você entre na peça, você já vê um ambiente. A gente tem algumas imagens aí, desculpa te interromper, pode continuar falando. Não, ele não serve pra contar só, digamos assim, você tá nesse cenário, nesse lugar, nesse lugar. Não é descritivo, não é realista. A gente faz uma instalação que a partir dali o espectador inventa. Acho que o Hugo mesmo, no texto, ele tem um ritmo de corte que a gente poderia chamar de cinematográfico, né? Porque uma cena corta pra outra é o corte seco, né? Porque no teatro você precisaria de um ato, né? No teatro mais clássico você fala, não, fecha a cortina, troca o cenário. E no texto do Hugo isso é um corte seco, uma velocidade que a gente estaria acostumado na melhor das hipóteses ao cinema. Então acho que tudo tá um pouco influenciando, uma linguagem influenciando a outra. Os sons do Raul Teixeira, que fez a trilha sonora do espetáculo, já vem desde a influência da gente pensar no Dançando no Escuro, que vai trazendo aqueles, os sons dos objetos que vão gerando música. A gente trouxe isso pra peça. A luz da Eline Santini, a gente usa reto projetor, a gente usa tecnologias antigas também pra dar essa ideia de corte, de quadro, de transformar a cena só com uma cor, com uma luz. Então eu sinto que cada vez mais as linguagens estão cruzadas, né? Um texto do Hugo pode virar filme a qualquer momento, os meninos também fazem série, fazem filme. Eu acho que os artistas cada vez mais estão passeando por diferentes áreas e acho que isso é normal e eu busco aprofundar isso mesmo. Eu acho que o público de teatro também, às vezes, já fala, é teatro de novo. Você quer ver alguma coisa um pouco mais misturada, complexada, que já traga essa coisa multiplataforma que a gente tem, né? É. E terminando aqui, eu queria a opinião de vocês sobre fazer teatro hoje. Muita gente que vem aqui no Metrópolis diz que não é mais possível fazer teatro sem lei Rouanet, sem incentivo, difícil encher, levar as pessoas pro teatro. Como é que vocês sobrevivem? Acho que a gente sobrevive de vários elementos. Vender espetáculo, a gente tem um teatro que tem o bar e o bar também ajuda com o teatro, mas eu acho que o grande problema geral é que as leis de incentivo, elas desviaram muito o curso na relação com o público. Ou seja, quem consegue um patrocínio faz o espetáculo e não se preocupa com o público. Afinal de contas, ele está pago e não é o ingresso que vai pagar, não é a atração que vai. É muito comum alguém interromper uma temporada que está indo bem porque já cumpriu a meta em relação ao patrocínio. Então, acho que isso precisaria mudar. Acho que essa estrutura política, de política cultural, precisava ser revista. Ela está para ser revista há anos, é muita discussão e pouca solução. Acho que estava na hora um pouquinho de centrar um pouco o fogo nessas questões e realmente ter uma transformação da maneira como se subsidiam os espetáculos no Brasil, como se fomenta a atividade. Você, dos seus espetáculos, precisaram de financiamento? Você entrou em edital? Eu acho que você está falando com três guerrilheiros, né? Porque os dois têm espaço para lapatões, eu tenho um pequeno ato. Muitas vezes a gente faz peças e teatro sem leis, ou às vezes uma é com lei, outra é com Sesc, outra é com esse prêmio, outra é com edital. O que eu acho importante, que eu vejo muito nos para lapatões e admiro muito, é que eles têm uma produção incessante e que, ao mesmo tempo, recebem grupos, fazem circo, estão na escola formando pessoas. Acho que quem trabalha com teatro acaba tendo que abarcar essas multifunções, um pouco como malabares. Você está fazendo um projeto, escrevendo outro, atuando em mais um. E acho que isso também é muito pulsante, também não ficar numa posição de esperar de outro autorização para fazer. Acho que a gente busca os apoios às leis, a gente tem que transformar a política cultural, mas a gente também tem que se empoderar do nosso trabalho e fazê-lo. Quando a gente fala da política pública, a gente está brigando para que ela aconteça, e não ficar esperando e achar que o Estado tem que bancar. A gente se banca, a gente faz, a gente vai no espírito guerrilheiro ali, mas tem que lutar para que a visão de quem está no poder público seja alterada e corresponda pensando no público, não pensando na produção. Falta isso no país. Em geral, as pessoas que produzem, não, eu quero para mim. Não, eu quero para que eu possa atender o público. Acho que é esse que é o grande objetivo. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Metrópolis, tá? Até que Deus é um ventilador de teto. A gente também falou desse assunto aqui, vocês se lembram? É a peça do Hugo Possolo com a direção do Pedro Granato, que também tem no palco o Raul Barreto. Lá no Sesc Pompeia, vale a pena vocês conferirem. Muito obrigada, gente. Obrigada.